O primeiro idoso a receber a dose de Coronavac foi o seu Lassi, de 84 anos. Ele é um dos 50 moradores do abrigo São Vicente de Paula, em Goiânia. A vacinação foi feita por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que estiveram no abrigo. E trouxe alegria e alívio para os idosos. Eu até com medo de eu não estar, não. A gente pensa na fia, né? Quando só tem uma fia. Eu penso em largar ela, se eu morrer, largar ela. É só isso que eu penso. A gente está se mantendo aqui do lado de fora, né? A imprensa, pessoal que está fazendo fotos, filmando, por uma questão de segurança para os idosos aqui. Felizmente, dos 50 idosos que estão nesse abrigo, nenhum pegou Covid. Todos muito bem cuidados. É um privilégio, né? Para a gente aqui do Goiás, né? Ser os primeiros a receber a vacina, principalmente nossos idosos. A gente estava muito ansiosa, medo, né? Porque a gente não sabe como que é a doença. Ela chega de supetão. A vacinação em abrigos e hospitais estava prevista para começar na quarta-feira, mas foi antecipada pela Prefeitura. Nós estamos adiantando, entendendo da necessidade dessa agilidade. É importante que a vacina venha até essas pessoas, justamente pela dificuldade de locomoção, bem como os riscos que essa população está mais exposta. Na quarta, a vacinação segue nas unidades do SAMU, Hospital de Doenças Tropicais para Profissionais das Alas de Covid, e no H-Camp, Maternidade Célia Câmara para 100% dos trabalhadores. Nós vamos conseguir atingir cerca de 37% dos trabalhadores da saúde. Em início, prioritário para os hospitais dedicados ao tratamento contra o coronavírus, e depois aos hospitais também parceiros em que existem alas e unidades atendendo esses pacientes. A primeira fase de vacinação na capital vai oferecer 30 mil doses apenas para idosos em abrigos e profissionais da saúde que lidam diretamente com pacientes com Covid. E, por enquanto, não vai haver oferta de doses em salas de vacinas ou postos de saúde. As equipes irão em loco vacinar as pessoas. Então, não existem salas de vacinação abertas nesse momento.